Olha aí turma, uma chuva, um temporal aqui no interior, uma coisa bonita, demais aí ó, tempo fechado, chuva caindo aí ó, chuva forte, muito forte a chuva, choveu a noite toda, e manheceu chovendo ainda, um temporal forte demais, aí, já caindo aqui no interior, o tempo tá arrochado, muita chuva, a benção de Deus muito grande, temporal desse aí, chuva demais, esse barulho das chuvas é muito, muito maravilhoso,